Oi gente, eu mudei a minha personagem, eu até que gostei. Se vocês quiserem que eu deixe, ela sim escreva nos comentários. E se quiserem que eu bote, ela como é antes escreva nos comentários. Chega de enrolar. Vou mostrar ela. Tomar que gostem. Ela ficou assim, se vocês gostarem dela sim deixe nos comentários. Se vocês quiserem ela como é antes escreva nos comentários. Tchau. Tchau.